Afinal de contas, quem tem válvula metálica no coração pode ou não pode tomar a vacina do coronavírus? No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que há por trás disso. Vamos lá? Olá, meu nome é Hassan Ciaga e seja bem-vindo ao canal Minuto Cardiologia. E aí pessoal, afinal de contas, quem tem válvula metálica no coração pode ou não pode tomar a vacina do coronavírus? O que há por trás de tudo isso? Por que tanta polêmica? Vamos entender isso aí agora. Para quem não sabe, a válvula metálica é uma prótese que a gente coloca no coração do paciente que necessita fazer uma cirurgia cardíaca. A gente vai lá e substitui uma válvula nativa, ou seja, vamos colocar aqui um exemplo. Se você teve um problema na válvula mitral, se você teve um problema na válvula aórtica. Aí, caso precise, a gente vai tirar essas válvulas que você nasceu com elas nativas e colocar uma válvula metálica. Mas qual é o grande risco aqui? A vacina vai realmente afetar a válvula? Vai prejudicar a sua válvula? O que vai acontecer? Vai destruir a válvula? Essa é uma dúvida muito corriqueira que eu tenho pego no consultório e as pessoas ficam realmente apavoradas. Porque eu vi alguém falar isso, ou fulano falou assim, falou assado. O pessoal fica tranquilo. Não tem nada a ver você tomar a vacina e ela danificar a válvula em si. Mas aqui que vem a dica, a dica de ouro. Todo paciente que tem válvula metálica, seja ela em posição mitral, seja ela em posição aórtica, seja onde for, tem que tomar o anticoagulante. É aí que é o X da questão. O anticoagulante nesse daqui é o Marevana, a famosa varfarina. Mas e aí? O que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Tá. Pessoal, o Marevana, quando você usa ele, você usa esse remédio, você altera a sua coagulação. O seu sangue fica mais fino, vamos colocar assim, um abreastos, mais fino, né? E aí o que acontece? Você consegue controlar através do exame de sangue para você saber como é que está a sua coagulação. Quem é portador de prótese metálica sabe de cor e sorteado isso aí. Então assim, você vai lá e dá uma olhada naquele valor de INR, né? Ou RNI, ou TAP, correto? Então assim, o caso da vacina em si depende muito desse valor de INR que você está no momento. Então assim, vamos supor que você esteja com o RNI de forma adequada, certo? Se você estiver com o RNI de forma adequada, você pode tomar a vacina sem problemas, entendeu? Agora aqui eu vou dar uma dica para você de como eu faço com as paciências. Mas antes disso, pessoal, eu vou pedir para você que se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, porque você pode estar realmente salvando vidas. Muitas pessoas não têm acesso à informação. Então vamos lá. Pessoal, como é que eu faço? Antes de tomar a vacina, eu tenho feito duas situações. Eu falo para o paciente, primeiro você vai fazer o teste do COVID antes de tomar a vacina. Faça o mais próximo possível da sua vacina. Você não tendo COVID ou não apresentando sintomas de COVID, aí você pode tomar sim a vacina, tá bom? E agora quanto ao RNI, o TAP, né? Você tem um valor ali, vamos colocar um paciente que tivesse uma válvula metálica na posição aórtica. O valor de RNI, ela sabe que tem que ficar ali em torno de 2 a 3, né? Se ela não tiver fibrilação atrial, certo? E na mitral, de 2,5 a 3,5. Beleza, doutor? Vamos lá, um exemplo prático, prático. Você vai lá, faz o seu TAP-RNI pelo menos uma semana antes da sua vacina, uma semana antes. Faça lá o exame. Deu lá o RNI, você tem na válvula mitral lá. Vamos colocar o valor padrão aqui, que vai dar certo para as duas, né? 2,5 de RNI. Pode tomar a vacina? Pode e deve tomar a vacina. E aí, doutor, mas e se deu abaixo? Tem problema? Ora, se deu abaixo, não tem problema. Você pode tomar a vacina do mesmo jeito. E agora onde é que está o perigo? É se der acima. Por exemplo, você deu um valor lá maior que 3,5, né? Maior do que 3, em algumas situações. Qual é o problema? É você fazer uma toma no braço. É você fazer uma hemorragia naquele local. Entendeu? Aí, se você tiver com o valor de RNI alterado, ou TAP-INR ou RNI, que é o mesmo nome, você tem que ir com o seu médico para poder você regular antes de tomar a vacina. Porque senão existe a chance de ocorrer um sangramento importante. Entendeu? Então, é aí que realmente é a celema do negócio. Mas e aí, doutor? Está tudo bem? Meu RNI deu tudo certinho? Eu estou no valor certo, adequado? Quais os cuidados? Pessoal, no dia da vacina, foi lá, se vacinou, faz a compressão, comprime bem ali, segura bem o ponto. Não precisa massagear. Segura bem em torno de 5 a 10 minutos, comprimindo, tá? Comprimindo aquela região. Pessoal, vai ficar um pouco roxinho? Vai. Mas a quantidade de sangue, a quantidade da vacina é muito pouca ali para fazer uma lesão enorme. Mas vai sangrar um pouquinho? Vai. Afinal, você está usando um antivagulante. Comprime 5 a 10 minutos e tira que vai ficar tudo bem. Tá certo? Um outro aspecto que o pessoal tem falado aí é de você colocar gelo. Eu não aconselho meus pacientes a colocar gelo no local, porque o gelo vai fazer aquela base de constrição, né? E vai parar o sangramento mais rápido. Só que e aí? Até que ponto esse gelo não vai estar em contato com a vacina, que está muito superficial ainda, ali naquele momento que você aplicou, e você estragar ela, né? Você congelar ela, você resfriar ela acima do normal, entendeu? Sacou aqui a jogada? Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. Fica tranquilo, tá? Não vai destruir a válvula nem nada disso, tá bom? Eu espero ter ajudado. E qualquer coisa, escreva aqui nos comentários que eu vou responder a todos, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.